Previsão do tempo na tela pra você a partir de agora. É, chegamos no último dia de agosto, dia 31, e a terça-feira será de muito sol com algumas nuvens, mas não chovem aqui em Três Lagoas. Eu, inclusive, pedi pra mostrar como que tá o céu na manhã desta terça-feira, aqui na cidade. Nós fizemos algumas imagens pra mostrar pra vocês que o céu amanheceu totalmente aí, sem nuvem. Tá aqui na nossa tela, totalmente sem nuvem, é um céu aberto, né? Um céu que tá prometendo aí muito calor pra esta terça-feira aqui em Três Lagoas. E realmente é isso, porque o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima explicou que um sistema de alta pressão está atuando aqui em Mato Grosso do Sul, e isso dificultando, então, a formação de nebulosidade. O que traz, então, a volta do tempo mais seco aqui na cidade. Também eleva as temperaturas. A umidade do ar, então, hoje está em 55%, mas atenção, viu? Com essa alta pressão aqui na região, poderá ter baixo índice, voltando a ficar 11%, como já foi registrado por vários dias no mês de agosto. Sabe aquele clima de deserto? Então, infelizmente, isso pode acontecer já nessas primeiras semanas do mês de setembro, porque seguimos aí sem previsão de chuva. Então, vamos lá saber como que fica a temperatura para o final desta terça-feira e qual que é o cenário aqui da região leste de Mato Grosso do Sul dos municípios. Três Lagoas, hoje, amanheceu com uma mínima de 18 graus e poderá chegar a 35 graus até às 5 horas da tarde. O município de Paranaíba teve uma mínima registrada hoje de 19 graus e poderá chegar a 34 graus. Aparecido o tabuado, a mínima de 18 com máxima de 33. O município de Inocência, 16 graus com máxima de 32 e Água Clara, 17 graus com a máxima de 35 graus.